Eu só, eu só, eu só quero ser casado de novo. E eu só quero um milhão de dólares! Eles são muito bons e isso faz com que a gente se sinta amigo do Ross, da Rachel, do Chandler, do Joey, da Mônica, da Phoebe. Quem nunca bateu palma assistindo a abertura do Friends? Olha, eu vou confessar que eu faço isso até hoje. Então, ó, bora lá para os meus cinco momentos favoritos do Friends. Em quinto lugar, a querida dancinha da Phoebe. A Mônica e o Chandler levaram um tempão para assumir para a galera que eles estavam namorando. E aí isso de um sabia, o outro não sabia, gerou um monte de confusão. Oh, my eyes! My eyes! Mas o que eu achei mais engraçada foi a da Phoebe. Quando ela descobriu que os dois estavam ficando, ela decidiu entrar num jogo de testar o Chandler através da sedução. Oh, hello, Mr. Boy, sir. E depois eles marcam o encontro e ela vai, toda sensual, com garrafa, faz uma dança muito engraçada. Até que eles, enfim, acabam assumindo que realmente eles estavam namorando. Eu vou te abraçar agora. Não se eu te abraçar primeiro. Em quarto lugar, aquele da falange esquerda. Esse é um momento que eu acho que um monte de gente se lembra toda vez que entra no avião. Aconteceu no último capítulo da décima temporada, quando a Rachel estava indo morar em Paris. E o Ross decide, quando ela já estava no aeroporto, se declarar para ela. Então ele e a Phoebe vão até o aeroporto, só que acaba não dando tempo. E a Phoebe, numa última tentativa, liga para ela e fala que está com mau pressentimento, que o avião está com problema na falange esquerda. Eu tenho essa sensação de que algo está errado com ela. Algo está errado com a falange esquerda. Só que, gente, não existe falange esquerda. Aí eles descem do avião, dá maior confusão e a Rachel acaba embarcando. Mas, apesar de tudo, finalmente, depois de dez anos, entre muitas idas e vindas, eles ficam juntos. Mesmo o Ross tendo feito aquela brincadeirinha que ele fez durante todas as temporadas que a Rachel odeia, que é o We Were On A Break. A gente estava dando um tempo. Em terceiro lugar, aquele da calça de couro do Ross. Teve uma vez que o Ross decidiu fazer uma coisa que ele nunca tinha feito na vida. E aí ele decide o quê? Colocar uma calça de couro justa, bem no dia que ele ia encontrar uma garota. Ninguém mais viu que o Ross está usando pantas de leite. E aí eles estão lá no apartamento dela, ele começa a morrer de calor com aquela calça. Vai para o banheiro se refrescar, só que depois que ele abaixa as calças, elas não sobem mais. E aí ele fica desesperado, liga para o Joey. O Joey fala para ele colocar talco, vaselina, enfim, ele faz de tudo e nada dá certo. E aí ele sai do banheiro de uma maneira bem original. Em segundo lugar, aquele do peru na cabeça. Teve uma vez que o Joey queria assustar o Chandler e aí ele colocou um peru na cabeça. E nesse mesmo capítulo, a Monica e o Chandler tinham discutido por algum motivo e ela resolveu se desculpar com o Chandler, fazendo o quê? Colocando o peru na cabeça. Então ele abre a porta e ela está lá com o peru, só que ela coloca um chapéu, um óculos e faz aquela dancinha que ficou super famosa, a dancinha do peru. E aí o Chandler, claro que desculpa a Monica, e inclusive fala eu te amo pela primeira vez. Ou seja, só no Friends mesmo, né? Para um personagem falar eu te amo para o outro que está vestindo um peru de verdade na cabeça. O que? Nada, eu disse que você é tão ótimo e depois eu paro de falar. Você disse que você me ama, eu não acredito. Não, eu não. Em primeiro lugar, aquele do Joey falando francês. O Joey sempre foi um ator que não estudava muito. Para falar a verdade, ele vivia assim, dando truque. Só que ele batalhava tanto que às vezes acabava dando certo e ele até conseguiu um papel na super novela Days of Our Lives. E ele inventava algumas coisas que ele na verdade não sabia, mas ele colocava no currículo dele, inclusive que ele falava francês. Um dia chamaram ele para fazer um teste justamente em francês. E aí ele ficou desesperado e pediu para a Phoebe ajudá-lo a falar pelo menos o básico. E aí, gente, começou a saga da Phoebe, coitada. Ele se convenceu que realmente, ele falava francês, foi fazer o teste e é claro que não deu certo. Só que a Phoebe estava lá no teste e para não ficar tão chato, ela falou para o diretor que na verdade ele tinha um problema mental. Então aí o Joey não passou tanta vergonha. No fim, o diretor até deu parabéns para ele. Ele saiu todo feliz porque ele não pegou o trabalho, mas ele achava que ele falava francês. Ai, que saudades que deu, né, gente? Eu tenho todas as temporadas e sempre que dá, eu assisto. E uma pena, porque eles já falaram que não vai ter nenhum episódio comemorativo para celebrar esses 20 anos. E o filme, gente, eu já perdi as esperanças, viu? Porque toda hora eles falam que vai ter, que vai ter, que vai ter e nunca tem. O jeito é ficar relembrando e assistindo os episódios antigos de novo, de novo, de novo, de novo. E olha, eu só tenho uma coisa para falar. Friends, I'll be there for you sempre. Vocês curtiram os momentos que eu escolhi? Espero que sim. Então, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.